O projeto Vida no Trânsito, que promove medidas de segurança e prevenção a acidentes, vai ganhar um reforço. São quase 13 milhões de reais a mais no orçamento para estados e municípios. A ideia do projeto Vida no Trânsito do Ministério da Saúde é conscientizar a população para reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. Cada município com mais de um milhão de habitantes vai receber 250 mil reais. Para cidades entre 500 mil e um milhão de habitantes, serão destinados 200 mil reais. E os municípios menores, com menos de 500 mil habitantes, receberão 175 mil reais.